Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! Quanto mais conhecemos seres humanos, mais que sempre nos sentimos por elas! A Paguá e a da Pesão Mas o caminho pereceu O cultivo há de inquietar E a desilusão Ele quer dizer que eu devo dizer Ele não vai dar questão Ele se matou A Paguá e a da Pesão Mas o caminho pereceu O cultivo há de inquietar E a desilusão Ele quer dizer que eu devo dizer Ele não faz água e tom Ele se matou 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 Tchau, tchau, tchau. Música 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 FUN! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau